Tá piscando, tá gravando, sobe, sobe gatinha, sobe, sobe rapaziada Boa noite, boa noite Mais uma vez aqui Na nossa rotina de trabalho, de volta para casa 5h59 exatamente Fica com ele, obrigado, obrigado, é nóis E é isso aí Rumo a Indaiatuba, vamos que vamos Boa noite, boa noite, salve gatinha Salve rapaziada, graças a Deus, aí mais um dia Vamos que vamos, trabalhando Não deixar o negócio parar de jeito nenhum Vamos que vamos, graças a Deus Vixe, tiozinhos guichando água Já viu, né Calma aí, tio Puta, novamente esqueci de colocar a vedação no capacete Agradeceu o Lennon 013 Montou o capacete da Giovanna Foi lá Estudação Pegou o microfone Como é que será que tá o trânsito? Tá mais ou menos E colocamos a GoPro A2 Agora vamos esperar e ver Esse fim de semana vai ser Emocionante, hein, tio Vai ser crítico É, tá, mano, e agora, tio? E agora só se for pela calçada Mas pela calçada Complicado, né? Se o cara abrisse no meio A gente poderia até Retentar passar, mas Veja que não existe Esta abertura no meio Será que aqui não A gente tem as más brechas? Não Não a gente tem as más brechas É, não passa, tio Não adianta Vamos lá O спасибо O peu O Essa labour O O Complicado, hein, tio Vai Vai pensando Que é fácil a condução aqui nesse transo Vamos que vamos Firmeza total, graças a Deus Tudo certo, lembrando aí que esse fim de semana Haverá evento Superbike Entre lagos Os treinos começam na sexta-feira E esse fim de semana vai ser emocionante Vamos tentar com que Giovanna estreie lá na Honda Junior Cup É assim, hein, meu É uma estreia Totalmente crua Ela andou de motinho automática, né Uma cinquentinha, chinesinha E aí, tio Um pouquinho pra lá Difícil, né Ó Já que era mais BMW X Então já que estamos a caminho da Marginal Como todos os dias Opa, opa Amanhã viramos de carro Um pouquinho 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 Tchau. O caminhão saindo na calçada, tio. Complicators, hein. É, tio. Fica calmo aí que vai dar tudo certo. Olha lá. Sabia que isso ia acontecer. Ah, não. Você não vai querer entrar direito aqui, né, tio. Tônico no corredor central. Tchau. Tchau. O ônibus também vai entrar? Será? Será que ele diz que não? Que ele não vai entrar Então essa semana temos um feriado aí na sexta-feira Mais um feriado E na outra também teremos mais um feriado Só que acho que na segunda Se eu não me engano E aí tio, vai passar aí no meio ou não vai? Então dá licença aqui Ai cacete Só não vai bater na lanterna do carro do cara É que ela custa quase 10 pau Ai cacete Perra, monstra Vamos Sexta marcha, tudo acabado Esquerda, esquerda Vamos, vamos, vamos Vamos embora Radar à frente, esse radar é cruel Cruelis Rale, rale, rale Não Não, não sabemos Se ela é rale, rale, rale Opa Calma aí tio Calma aí Já tô de saco cheio de pegar esses buelhos aqui Tá ligado? Olha lá Vai buelho Vai Vai montar com a cachorra Piratão Que é nosso trajeto, nossa rotina Caminho que fazemos diariamente E nesse caminho tentamos ir trocando uma ideia com Algumas pessoas que nos seguem Então esse aqui é nosso canal Pra quem não conhece Pra quem conhece Tamo junto Salve, salve, salve rapaziada lá de Osasco Chegou de novo lá Não lembro o nome de ninguém Os meninos são da ROCAM Aí chegou mais um polícia lá ROCAM também Então é isso aí Parabéns aí pra vocês Temos uma vida guerrilheira também A maioria dos moleques que vão na loja Eles são no interior Então os caras moram no interior E servem aqui em São Paulo Aí se não me engano Em 15, 15 dias eles conseguem voltar pra casa Alguns não voltam por causa do custo Né É complicado hein tio A vida de todo mundo é complicada ou não é É Então é o que eu sempre prego aqui É o que eu sempre falo Vamos passar um dia de cada vez aí Resolver os seus problemas Né Sem causar problemas aos terceiros Né Se não é fácil você resolver Seus problemas prejudicando alguém Né Ó Uma saída é fatal nesse corredor aqui Tio Vai cair em cima dos outros carros ainda E Vai se machucar Por isso que essa pilotagem aqui não adequada Não é para ser seguida De jeitos e maneiras Espero que vocês me entendam Nós estamos juntos Hoje vamos filmar até o bico da estrada aqui Porque estamos sem proteção aqui debaixo desses microfones Então realmente fica uma coisa ruim de vocês escutarem Eu detesto colocar o vídeo lá e dar uns sonhos Que eu não aprovem Porque se eu não aprovo Para que eu vou pôr para os outros escutarem É ou não é? É É isso aí tio O que eu não quero para mim Eu não quero para os outros O que eu quero para mim Eu quero para os outros Entendeu? Então essa é É uma das regras que a gente tem aí De vida Né? É muito legal É A sua vida tem que ser regrada Calma aí tio Não vem para a direita não Hoje o trânsito está carregado Hein meu? E amanhã? É Amanhã vai estar carregadão Né? Amanhã véspera de feriado Só que eu não vou viajar amanhã Amanhã ficaremos em São Paulo A molecada vai vir para São Paulo Porque haverá corrida Então dormiremos todos aqui em São Paulo Nossa base momentânea será transferida para São Paulo É isso aí Calma aí A 200 metros Bandeirantes Não podemos perder a nossa entrada aqui Vamos aí tio Vamos lá Firmes e fortes aí Enquanto a sinalizar as manobras Né? Radarzinho Radarzinho Buraquinho 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 Vamos embora Fodovia dos Bandeirantes Vamos que vamos Uma vez Storm Né? O cara ligou hoje na loja Pode trazer que a gente faz Não se pode Frio, hein? Estamos esquecendo o detalhe do frio Está muito frio Muito obrigado a todos vocês Que aparecem lá na loja E falam dos filhos Corra por ti Assistindo os seus filhos Porra Obrigado Obrigado Muito obrigado Tamo junto É uma satisfação enorme Terem vocês todos aí como espectadores Sexta marcha Calma aí tio Não vem pra esquerda não Por favor E aí você tio Não vem pra direita não É polícia não Fica calma aí 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 Nós vamos me lançar um pouquinho em pressa Estamos no horário Fiquem caldos que vai dar frisade Olha aí É, trânsito intenso Virontagem complicada Chega pra lá, chega pra cá Bike jets Bike jets Vambora Sinalizando é pra ver se a rapaziada não se enxerga Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Vamos lá, vamos lá, vamos lá